E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife E o primeiro vídeo de hoje vai ser pra esclarecer Sobre esse tal trailer falso Do GTA 6 que está no ar É só importante que tenha foco na câmera, viu moço? Isso, foco é muito legal, as pessoas gostam de foco Então é o seguinte Um canal criado Rockstar Games Beta Sim, tem o símbolo da Rockstar Eles usam o logo da Rockstar pra tudo Fez um vídeo intitulado GTA 6 Grand Theft Auto V1, né, VI 6, Official Engine Teaser, ou seja Um teaser da Engine que vai ser usado No GTA 6, lançado por um canal Rockstar Games Beta A filmagem obviamente é feia Algumas pessoas ainda vieram me questionar Falar, Patife, é real, é obviamente fake Eles ainda anunciam no vídeo que o jogo Vai ser lançado em 2017 Primeiro para PC Nunca vai sair primeiro para PC, GTA É a estratégia econômica Dos caras, não é nada contra os PC Eu gosto muito do GTA do PC Mas como a gente sabe, eles não vão liberar Principalmente pelo alto A Rockstar tem um trauminha com PC e tal Eles tem essa besteira Então eles normalmente lançam para console E depois eles vêm para o PC O trailer é composto por algumas montagens Tem algumas cenas Da vida real Misturado com Então tipo, quando ele vai filmar a vida real Ele coloca alguns elementos Tridimensionais e tal Alguns efeitos Para tirar o realismo da vida real E fazer ser realmente bem próximo A uma engine de videogame Tem algumas cenas de alguns jogos Por exemplo, na Rússia Deve ser algum trailer de algum jogo Que não foi Que a galera não popularizou muito Porque é um CGI E dá para ver que é um CGI Mais fraco do que a primeira cena Porém, dá para ver uma placa Na parede Escrito em russo Quer dizer, ou o GTA vai passar na Rússia Ou E não faz sentido Porque se ele passasse na Rússia Esse GTA foi anunciado com a logo Do Vice City Como se ele fosse Ser passado em Vice City Que é uma possibilidade do próximo GTA Ser o GTA O GTA Miami Talvez, né? Porque eles já Eles já colocaram um pouco De Vice City Então talvez eles coloquem mais Mas agora com essa ascensão Da série do Narcos E a gente sabe que os produtores de GTA Se deixam muito levar Por séries grandes que eles gostam Então pode ser que tenha alguma parada Tipo de tráfico de drogas em Miami Alguma coisa do tipo O que também é bem interessante Para a franquia Infelizmente o trailer é fake Ia ser bem legal Se aquela engine do negócio Que é extremamente realista Fosse real Mas como eu falei Dá pra ver que não é real Eles utilizam algumas cenas Do GTA V Algumas cenas de alguns jogos De corrida de simulação Com os carros do GTA V Provavelmente alguma modificação Algum CGI feito A música não é muito A cara da Rockstar Apesar de ficou um climão Meu Rockstar Ficou muito bom É realmente muito bem feito Mas não é real E jovens Infelizmente A Rockstar não ia lançar Um teaser de um beta Em um canal alternativo Sem número de inscritos Com like e deslike fechados Sem registrar Nos seus canais oficiais Ela não ia lançar O GTA 6 Para PC primeiro E ela não ia misturar Vice City e Rússia Por mais que tenha A ver Imagina a confusão Que ia ficar esse jogo Quer dizer O Nico Em Vice City Talvez Enfim Dá pra levantar Umas teorias interessantes Mas é mais fácil A gente já cortar Pela raiz Porque realmente Não é original Por razões óbvias Eu não posso colocar Esse vídeo aqui Ele é criação de alguém Esse cara poderia realmente Me prejudicar Mas eu vou deixar O link para vocês Na descrição E vocês podem acessar E assistir inteiro Cara Esquece que é fake Assiste como se fosse real Sabe Tenta acreditar no bagulho Porque realmente É um trailer bem bacana Beleza Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha E o seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu E valeu